Começando mais um vídeo de tour pra vocês, hoje aqui ó, na loja belíssima Gente, essa belíssima é de Campo Grande Olha aqui o tamanho da loja E olha, cheio de liquidação, cheio de peça remarcada Que eu vou mostrar pra vocês agora Se você for novo, se inscreve no canal, deixe o teu joinha Me siga também nas redes sociais, arroba Laís Cadena E agora, vamos para o vídeo Vou começar mostrando, ó, essa parte aqui que tá cheio de itens de R$14,99 Esses itens promocionais, gente, normalmente eles não aceitam troca Mas olha aqui, nós temos, ó, vestidinhos Olha isso, gente, por R$15,00 Nessas cores aqui, ó, amarelo, verde e esse pêssego Blusinha, essa blusinha é muito fofa Olha isso, olha a rosinha dela aqui, ó R$14,99 Também tem esse modelinho aqui, ó Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês Croppedzinho por R$14,99 Virando aqui, tem também shortinho, ó Esse modelinho de shortinho Mais opção de blusinha por R$14,99 Em várias cores aqui, ó Esse modelinho com botãozinho na frente E tem esse modelinho aqui, ó De amarrar na frente Virando aqui, gente São peças de R$9,99 Inclusive tem, ó, shortinho de R$9,99 Aí tem blusinha assim Blusinhas mais básicas, olha Aqui, ó Desse modelinho também Gente, muito baratinho E tem muita opção de cropped também, ó Esse aqui, ó Mais abertinho em várias cores Blusinha assim Virando aqui, ó Tem esse modelinho de shortinho por R$9,99 Olha as cores que tem, ó E tem esse modelinho de cropped E tem esse aqui também Que faz essa amarração na frente Qualquer peça, R$9,99 E aqui, assim, ó Essa arara aqui Qualquer item R$19,99 Muita opção de blusinhas Muito mesmo, ó Isso aqui tá uma graça Deixa eu tentar tirar pra mostrar pra vocês Com uma mão só Fica tudo mais difícil Olha, croppedzinho R$19,99 Lusinhas Nesse outro modelinho que eu mostrei Esse modelinho aqui de cropped Olha isso Atrás Tem nessas cores aqui Bastante opção de shortinho Só tá muito amassado Olha aqui, ó Esse aqui, ó Aí tem liso E tem estampado Pra cá Tem casaquinhos Blusinha, né Ó, por R$19,99 Esse modelinho aqui também Esse modelo de cropped com bojo Olha aqui, ó As cores, gente Virando aqui São as peças de R$24,99 Olha esse cropped Que coisa linda Olha isso As estampas estão maravilhosas Esse shortinho aqui também Tá perfeito, gente Ó Ele tem essa amarração na lateral Tem esse modelinho também Que é o mais básico Esse aqui tá perfeito demais E desse aqui da amarração na lateral Tem branco Tem verde Deixa eu ver mais O que tem aqui de diferente, ó Tem esse modelinho de blusinha Cropped Blusinhas mais básicas Aí virando aqui, ó Tem regatinha Gente, essas regatinhas são ótimas Ela tem um forro, tá R$12,99 cada uma Agora vamos entrar na loja Pra ver o que tem aqui pra dentro Ó Tem esse outro modelinho De gola alta Também por R$12,99 Em diversas cores Olha a bermudinha R$29,99 Tem esse outro modelinho aqui também, ó Esse cropped aqui é bem bonito Deixa eu ver se ele aqui tá aqui no manequim Tá R$19,99 Olha isso, gente Ele é mais longuinho Roupa pra academia Nós temos os shortinhos E as blusinhas Qualquer peça R$19,99 Aqui tem mais opção de bermudinha Quero mostrar também calça pra vocês Olha aqui, ó R$39,99 Tem esse modelinho aqui também Tem esse modelo de cropped Por R$29,99 Ele veste assim, ó Bom, aqui da Belíssima, gente Aqui tem também seção plus size Olha que blusa maravilhosa R$49,99 A calça R$59,99 E a calça, gente Tem assim, ó Várias estampas Tem lisa também A blusinha também conta com diversas cores Aqui tem mais liquidação Olha que blusa bonita R$29,99 Tem várias cores aqui Aqui atrás tem mais roupas Olha a calça R$69,99 Olha que blusa linda Por R$39,99 Olha isso Linda, linda, linda Tem cropped assim Por R$24,99 Ó, é mais curtinho Olha a bermudinha Essa bermudinha veste também no plus size, tá? R$79,99 Tem esse modelinho aqui também Por R$79,99 Aqui na calça Que eu falei Que eu queria mostrar pra vocês Gente As calças aqui Tá vendo? Mais básicas, né? Mas o preço tá muito bom Tá R$59,99, ó O que varia mais na calça É o tom do jeans Tá vendo? Virando aqui Nós temos, ó Essa rara aqui Com mega liquidação Qualquer peça Por R$49,99 E eu amei Esse vestidinho Olha isso Olha isso, gente Adorei Esse aqui do manequim Tem dele assim, ó No rosinha também E esse detalhezinho aqui Dá todo um charme, né? Ó E na mesma estampa Tem o short Por R$39,99 E o cropped R$29,99 Olha essa blusinha também Por R$29,99, ó Bermudinha que veste Até o plus size R$59,99 Essa daqui É a bermudinha mais longuinha Olha, meninas R$79,99 E aqui na arara da liquidação Que eu falei, ó Tem esse modelinho De vestidinho soltinho Que eu amo Olha isso Várias cores Qualquer peça R$49,99 E temos também O macaquinho Porque tem que ter, né, gente? Eu amo macaquinho E esse tá uma graça Inclusive tem a cor presa Que eu adoro Porque combina com tudo É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lembrando que é belíssima Tem vários bairros Aqui no Rio de Janeiro Tá bom? Gente, não vende roupa da Belíssima online Vocês sempre me perguntam Isso é só na loja E essas promoções assim, gente É na loja Então só vou saindo na loja mais próxima Pra você conferir Espero vocês no próximo vídeo Um super beijo E tchau, tchau Tchau